É Marilola, é Marilola, é Marilola, é Marilola Neste game mano que eu venho, eu não brinco que eu continuo fraco Gê, gê, no pita banco, os tuletas carguem Paris Tão angolando de raiz, que te troco com duro bruto O cu dele é bruto, tudo dele é bruto Os tuletas são de fuzido, muitos me chamam de bandido Mas não conhecem a minha life, eh, eh, eh É Marilola, é Marilola, é Marilola, é Marilola Primeiro mundo me validou, quem é você pra me duvidou Tamo junho, já tamo apoiar, a minha coiseta me amarrar O luto que vão te demorar, o que eu vi ver nessa temporada É Marilola, é Marilola, é Marilola É Marilola, é Marilola É Marilola, é Marilola O futuro eu sou o macho puro, porque eu ainda que vivo o futuro Os tuletas, o de foco, o de king Nunca me chamei, né de reto, ou ninha mamada Um beijinho para você, que te acabou, eh, Marilola É Marilola, que te colou, eh, Marilola É Marilola, que te acabou, eh, Marilola É Marilola, que te acabou, eh, Marilola Mãe de Angola Ei, Mari Lola Entra a subir Ei, Mari Lola 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 Isso, 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 isso Jamais, jamais, jamais Seguele, seguele, seguele Seguele, seguele Agora chama, chama minha mãe Chama minha mãe Chama minha mãe Ei, Mari Lola 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 Tenho flow, tenho queixo Queres mais? Chame, falece Agora quem chama Nessa porta aqui Eu quero que chamem Chama, chama todo mundo Chama o vi, chama o tom Pra curtir Saco, cê trouxe por essa Domic, merci Bela mixagem Here Um abraço vai people for sunshine event E é chora que tem de mente Tito letra de porco no mic Música Música